E o professor Alcides está aqui no estúdio para um bate-papo com a gente. Boa noite, obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Carlos, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estarmos aqui para trocarmos ideia, falar de educação, falar da política nacional, da política local. Estou à sua disposição. Eu gostaria de comentar com o senhor sobre a sua atuação lá no Congresso, voltada para a educação, mas antes queria um breve relato do seu passado lá em Remanso, na Bahia, a cidade que foi inundada, como eu disse aí na reportagem, pela construção da usina de Sobradinho. Como é que era a vida lá e por que o senhor veio, com que idade veio? Eu vim para Goiás com 15 anos, com a conclusão do meu ensino médio na área de magistério, eu tive que procurar a opção para continuar os meus estudos, que o meu principal objetivo era fazer um curso superior e continuar a vida. E uma das coisas que vocês não sabem, eu sou afiliado de batismo de ACM Velho. Ah, do Antônio Carlos Magalhães. O Carlos Magalhães era muito amigo do meu pai e meu pai era padrinho do Luiz Eduardo Magalhães e ele era o meu padrinho. E nós, eu queria ir para Salvador, mas eu tinha um irmão que morava aqui em Aparecida de Goiânia, o seu José Leotelli Soares, que nos deixou agora em 2020, foi a primeira vítima da família de Covid. Então, eu vim para morar com o seu José, ali no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia, e onde nós estamos até hoje. O senhor estava me contando aqui nos bastidores que a sua intenção era ser médico, né? Sim. Mas fez magistério lá, que é uma formação para ser professor, né? E tomou gosto, mudou a sua vida. Tomei gosto porque eu vim para cá, comecei a trabalhar na Prefeitura de Aparecida, logo em seguida fui aprovado no concurso estadual, e aí eu comecei a minha vida realmente como professor, de fato e de Direito. E depois acabou fundando a própria escola, depois da faculdade, e tem unidades lá em Remanso. Lá em Remanso. Eu tenho, além da unidade de Aparecida, nós temos aqui em Goiás, em Pontalina, temos uma na cidade de Remanso e uma na cidade de Casanova, também na Bahia. Ah, bom. Então, falando em educação, o senhor é membro permanente da Comissão de Educação lá na Câmara Federal. O que é que faz uma comissão dessas? Qual que é a atribuição dela? A atribuição da Comissão de Educação é trilhar e fazer com que aconteça, e fazer as leis importantes para o país e fazer com que aconteça as coisas essenciais para o desenvolvimento da educação. Hoje, no ano que passou, em 2023, nós aprovamos aproximadamente 20 a 22 leis para as pessoas especiais. Nós temos um problema muito sério no Brasil, onde o autismo cresce de forma aviltante, e isso é muito preocupante, porque o nosso professor hoje não está preparado para isso. Teria que ter um professor para cada criança, e nós estamos lá fazendo leis, facilitando a vida dos nossos colegas professores, e fazendo leis para que essas crianças não sejam deixadas à margem do caminho. No cenário internacional, a educação do Brasil está lá embaixo, é um dos piores do mundo, e levando-se em conta a pujança do Brasil, o tamanho do Brasil, a riqueza do Brasil, é um negócio muito vexamoso, vexatório. Onde é que está o problema e qual seria a solução? Olha, o problema está na raiz, ou seja, no alicerce. Nós, lá na Comissão de Educação, nós aprovamos em 2019, no Fundeb, colocando no Fundeb, um recurso destinado à pré-escola, que nós não tínhamos. Era uma grande dificuldade para você fazer com que as crianças fossem realmente... se a gente tivesse um acesso mais fácil à escola. E lá, nós colocamos 2,5% do Fundeb destinado à educação infantil. Se a gente consertar essa base, esse comiço, perdão, esse alicerce que o senhor disse, a coisa pode andar. Com certeza. Em quantos anos, em quanto tempo? Eu acredito que em 2027, 2028, nós possamos ter subido um pouquinho o nosso nível em relação ao mundo. Nós hoje estamos preparando as nossas crianças. Eu vou citar o exemplo aqui de Aparecida, onde nós tivemos aqui, colocamos os garotos que concluíram o quinto ano, o módulo 5 da educação infantil, ele já chegou na primeira série do ensino fundamental alfabetizado. 70% dessas crianças são alfabetizadas. Um dos grandes problemas da educação brasileira é exatamente esse. Nós não conseguimos alfabetizar as nossas crianças. Hoje nós temos aí milhares de jovens brasileiros, onde a educação deles, ou seja, eles não foram alfabetizados. Estão no sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano de ensino médio, e vão indo e vão levando e chegam no ensino superior, sem, infelizmente, ser devidamente alfabetizado. Tem a ver, na sua opinião, aquela política de aprovar o aluno, mesmo que ele não tenha ido bem em uma série qualquer, principalmente nessas fundamentais? Não, eu não concordo com isso. Infelizmente, há essa forma de se aprovar alunos e empurrar o aluno para frente. Eu discordo plenamente e acho que nós devemos moldá-lo e preparar para que ele possa seguir um caminho tranquilo, mas devidamente qualificado e alfabetizado. O senhor ralou muito para chegar na posição que estava como deputado federal, na política, né? E quais são os seus planos daqui para frente agora? Olha, o meu principal plano em 2024 é ser prefeito de Aparecida. Ah, é candidato? Eu sou pré-candidato à prefeitura de Aparecida e estamos trabalhando para isso e o nosso principal objetivo é fazer com que a cidade volte a ter a pujança e o crescimento do ex-prefeito Maguito Vilela, que simplesmente ele transformou a cidade. Infelizmente, nos últimos dois anos a cidade parou. E o senhor vai com quem? Com Ronaldo Caiado? Enfim, que forças o senhor vai se aliar para viabilizar essa candidatura e ganhar a eleição? Olha, hoje eu pertenço aos quadros do PL, né? O governador pertence aos quadros União Brasil, são partidos aliados, mas o governador tem um problema lá em Aparecida. Lá em Aparecida nós temos a liderança do Gustavo Mendanha, que hoje está do lado do governador, temos a liderança do Daniel Vilela, o que seu pai foi o maior prefeito, o maior político da história da cidade de Aparecida. E com isso, creio que o governador Caiado vai ter um pouco de dificuldade para tomar a decisão, se ele vai estar com o professor Alcides, se vai estar com o adversário do professor Alcides. Isso é uma coisa que está sendo analisada e estudada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Boa sorte na campanha, na candidatura. Obrigado. E obrigado por ter vindo. Obrigado.